Fala pessoal do YouTube, vamos lá! Antes da gente continuar, lembra pra você clicar pra você se inscrever no canal Clica aí no ativar notificações E vamos fazer pergunta Estou viciado em tomar creatina com energético antes do treino Isso pode trazer algum problema? Pro bolso? Aliás, energético quase todo dia faz mal Depende da quantidade que você tomar Precisa tomar um Red Bullzinho, não Agora, se você ficar enchendo a cara de energético todo dia Você vai se fuder Então é assim, lembra que energético tem energético Que tem açúcar, tem energético que não tem açúcar Então, aí você está jogando colher de açúcar pra dentro Então isso é ruim Agora, tomar creatina antes do treino não faz sentido nenhum No sense Então, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!